Fala amigos, aqui é o Fallout Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Slendrina Remake, velho. Esse jogo da Slendrina é do mesmo criador de Grain 2, aquele jogo que é realista, e o desenvolvedor desse jogo, que é um russo, ele tem uma fama muito boa, que toda semana ele acaba atualizando o jogo. Então com essa criação desse jogo da Slendrina Remake, a gente sabe que vai ter um tom mais realista no game, mais medonho, que dá mais sustos. E lembrando, ele sempre vai atualizar o jogo semanalmente pra gente jogar aqui no canal, então vai ter muita história por trás. E, mano, vai dar medo, porque, velho, Slendrina Remake, o jogo é totalmente realista, então, mano, vai dar um pouco de susto sim. Então bora lá, vamos jogar, se você é novo aqui no canal, gosta de Slendrina, Grain, Evil, e outros jogos, se inscreve aí, ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias, a meio-dia de jogos de terror, beleza? Então bora lá, vamos dar um playgame aqui, vamos ver como que tá esse jogo, velho. Olha isso, que massa, mano, muito, muito realista, velho. 1976. What the fuck? A Grain ali? Mano, vai brincando que é na floresta, né, que a gente vai jogar, velho. Não, é dentro do poço, né? Certeza. O que vai acontecer, velho? É, 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 já deu medo um pouquinho, já deu um pouco medo, velho. Praticamente a Slendrina, ela saiu do poço, será que tem alguma coisa a ver com o chamado, velho? Pra quem não assistiu o chamado, é, uma moça, ela acaba saindo do poço porque ela acaba sendo morta, né, joga ela dentro do poço. Daí ela acaba voltando pra matar todo mundo, velho. A Slendrina saiu do poço. Ah, aqui é a gente. What the fuck, mano? A Slendrina transportou a gente pra fora do carro. Foi isso que aconteceu. Meu Deus, velho. Mano, eu tô até vendo aqui que a gente vai tomar susto, velho. Slendrina remake. E por ser um jogo realista, certamente vai dar mais susto. Certeza, velho. Então, já tô bem preparado aqui, já tô com minha fraldinha. Vocês preparam a fraldinha de vocês aí? Bora. Bora lá, descer a escada nunca é uma boa opção, velho. Não tem como sair, não. Que isso, velho? Não é a vítima da Granny, mano? Tá com a mesma roupitia, velho. Ah, não brinca. Não brinca. Pelo menos eu tenho um celular, velho. Muitos aplicativos ali, ó. Hello? Dá pra correr, beleza. A gente vai ter que correr de alguém, né? Sempre tem, velho. Sempre tem que correr de alguém, mano. Ai, que susto, velho do céu. Meu Deus. The fuck? What the hell? Mano, dá susto, velho. Ainda mais que você tá num corredor bem apertado, mano. Que isso, cara? Mano, tá muito bem feito esse jogo, velho. Sério, eu acho... O que vocês acham? Vocês acham que... Vocês acham que esse jogo aqui supera a Slendrina de celular, mano? Comenta aí embaixo. Porque é muito bem feito o que esse russo faz, velho. Ele deixa o jogo mais tenebroso, tá ligado? É assim que é legal, mano. Eu tô com medo da Slendrina pegar a gente. Alguém pegar nós, mano. Por quê? Trancado. Pra cá. Hello, Slendrina, Granny. Lembrando que a Granny tava junto lá na floresta, né? Com a Slendrina. Ela apareceu. Acabaram batendo no nosso carro. Deu merda e a gente acabou caindo. Então provavelmente a Granny vai aparecer aqui também, mano. Será que pode ser até uma continuação do jogo realista lá da Granny, velho? What the fuck? Hello? Você tá maluco, velho. Ai, que susto, cara. Você tá maluco, velho. Meu Deus. Slendrina, Slendrina. Sai daqui. Slendrina. Meu Deus, cara. Passagem secreta, né? Aposto, mano. Ah, moleque. Xavota. Peguei. O que que é isso aqui? Vamos pra cá agora. Mano, praticamente é um labirinto, né, velho? Trancado também. Beleza. Bora pra cá então, velho. Eu não vou ficar gastando estamina, mano. Porque a gente vai precisar dessa estamina pra fazer alguma coisa. Tenho quase certeza disso. Correr de alguém. No final a gente tem que correr de alguém pra chegar lá na porta. Não sei. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Talvez até correr da Granny, velho. É pra cá, né? Não, não é pra cá. É pra cá sim, é pra cá sim. Não, não é pra cá não. É pra cá. É pra cá, tá certo. Ai, meu Deus. Corre. Ai, ela aparece, tipo, suga a gente pra perto dela pra gente não conseguir escapar. E mata a gente. Eu acho que é isso, velho. Então a gente tem que correr. Será que é daqui? Não é daqui, mano. É daqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Mano, tá muito bem feito esse jogo. Olha isso. Slendrina. Granny. Pra cá agora. Ok. Abrimos mais uma porta. Tá ok. Vamos pra cá. Oh, tem sangue aqui, velho. Ah, não. Ué. Tem uma chave ali, velho. Tá, beleza. A gente tem que pegar aquela chave, então, né? Aonde que a gente vai pegar uma chave pra abrir aquela cela? Eu não sei ainda. Vamos pra cá? Depois a gente vai pra lá. Ué. Ah, quarto de youtubers, velho. Ai, um slender, velho. Eu não acredito, velho. Não brinca que vai ter slender aqui. Pra quem não sabe, mano, eu morro de medo, velho. Eu não gosto do slender, velho. Sério. Tipo, de toda a família aí, velho. Da grain, mano. Slender, não. No corredor aqui ainda não vai dar certo, velho. Eu vou quitar, mano. Tá, faltou a gente ir pra um lado só, né? A gente veio daqui. Faltou a gente vir pra cá, ó. É, praticamente não, velho. Pra cá. Deixa eu guardar a estamina. Um pouco, pelo menos. Deixar encher. Porque a gente vai precisar vazar. Não tem saída aqui, cara. Pra onde que a gente vai? Slendrina. Ok, pra cá. Quarto dos youtubers. Praticamente aqui não tem nada. Não dá pra brigar a veta. Aqui não tem nada. Mano, legal, velho. Espero que coloquem eu aí também, né, cara? Porque eu tô jogando também. É que eu jogo, mano. Pra cá. É, faltou a gente vir pra cá. Só que aqui tá trancado também, velho. Precisa de uma chavota, mano. Pra gente entrar ali. Ok, vou pra cá agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. Pra cá. Pra cá a gente já foi? Eu não lembro, velho. Aqui não tem nada. Beleza. Bora pra cá agora. Eu vou guardar a estamina. Porque eu tô com medo da Slendrina parar. A gente de novo vai aparecer a Graina aqui. Alguma coisa assim. A gente tem que vir aqui, velho. É quase certeza, cara. Só que onde que tá essa chave, mano? Trancado. Pra cá a gente já veio. Ai, que susto, velho do céu. Mano, para com isso, Slendrina. Eu sou da Evil não, velho. Pelo amor de Deus. Ela fica aparecendo toda hora na minha cara, velho. Como assim, mano? Tá, tem um vasinho aqui. Se eu quisesse cagar, não tem como, né? Tem que cagar deitado, velho. Aqui tem alguma coisa? Não. Caraca, onde que eu tenho que ir, velho? Vamos voltar pra cá? Porque eu acho que tem alguma coisa que a gente não viu ainda, velho. Ali é a chave pra onde que a gente tem que ir. Beleza. Se pá, mano, tem alguma chave por aqui, velho. Porque eu não ia ter outro lugar pra ter essa chave. Deixa eu dar uma olhada pra cá. É, aqui é o lugar sem saída lá, né? Que tem uma porta dos youtubers. Aqui não tem nenhuma chave. Só tem simplesmente um... Uma folha, né? Um desenho aqui. Só que não tem mais nada aqui pra gente pegar, velho. Aqui é um lugar sem saída, lógico. Porque aqui não tem como abrir. É, então a gente vai ter que voltar naquela salinha lá atrás, cara. Bora. Nossa, mano, um celular só. Pra iluminar isso daqui. Tá difícil, cara. E outro, o celular tá conectado no Wi-Fi, mano. Não era mais fácil ele ligar pra alguém e avisar que ele tá aqui? Não, tem que ser mais difícil. A gente tem que andar por tudo aqui, velho. Vamos pra cá. Mano, eu quero saber de quem é esse sangue. Será que é da vítima da Granny, velho? O que vocês acham? Eu tô achando que é da vítima da Granny. Porque não tem sentido esse sangue tá aí. Vamos pra cá. Pra cá. A gente vai ter que olhar tudo de novo, velho. Porque eu acho que eu olhei com... Ai, não! Eu tô perdidaço, velho. Eu acho que é pra cá, né? Poxa, não tinha vindo aqui? A chave aqui, ó. Peguei. Ok, ok, ok. Achei uma chave, achei uma chave. Achei uma chave, mano. Deve ser de lá, deve ser de lá. Mano, eu não tinha visto essa chave, velho. Não é daqui, velho. Como assim? Mano, o ruim desses jogos é isso. A gente tem que ficar adivinhando que porta que é, tá ligado? Isso é horrível. Eu não gosto disso. Vim pra cá. Vim pra cá. Tá, daqui também não é. Certamente deve ser de alguma porta de lá de onde que a gente tava. Mas eu vim aqui pra testar mesmo, pra gente ver se vai, mano. Podia ter o nome, pelo menos, na chave, né? Deixa eu vir pra cá. Aqui não tem saída, né? Tá, eu vou deixar recarregar a estamina, pra não ficar ruim pra gente, mano. Vai que aparece a Gray, a Slendrina, o Slender. Qualquer pessoa aqui. Eu não sei todo mundo da família do Slender, mano. Podia aparecer. Deixa eu vir pra cá. Beleza, eu acho que... Dá pra abrir o cofre? Não, eu vou pra cá, mano. Foi aqui que a gente... Não, não foi aqui que a gente achou. Foi aqui, ó. Eu vou vir pra cá, porque a gente acabou de achar uma chave aqui. Deve ser pra cá, então, velho. Vamos olhar pra cá. Pra cá não tem nada. Aqui não tem nada. Tem uma porta. Deixa eu vir pra cá. Aqui não tem nada. Aqui tem uma porta, né? Não abre também. Beleza. Aqui tem uma outra porta. Eu acho que essa é uma que eu não abri. Está trancada. Ai, que susto. Cara do céu, mano. Pior que, tipo assim, é o mesmo jumpscare, velho. É só que a gente se assusta, porque ela aparece do nada, tá ligado? Vem pra cá. É, pra cá a gente não foi ainda, velho. Já foi, na verdade. Só que não testou a chave, né? Tem que olhar tudo. What the fuck, velho. Achamos mais uma porta. Nossa, mas tem muita gente morta, velho. Não vai dar pra ler porque está em russo. O que tem aqui? Tá, sabemos que a gente achou mais uma chavota, velho. Tem uma impressão minha ou apareceu alguém aqui atrás da porta? What the fuck? É o berço da slendrina, mano. Mano, eu estou muito perdidaço nesse jogo, velho. Tá, a gente pegou mais uma chave. Essa chave vai abrir a outra porta, então, mano. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Aqui não abre. Deixa eu ver se eu abrir aqui já. Aqui já está aberto, né? Aqui não abre. Ai, caraca, velho. É muito ruim porque ela puxa você. Se você está rápido, velho, ela te puxa e você acaba indo em cima dela. Aqui não tem saída. Deve ser pra cá, então, mano. Aqui não tem nada. Beleza, onde que a gente está? Tá, a gente está do lado do cofre lá, né? Caraca, esse cofre não abre ainda. Aqui não tem nada. Acabou a estamina, beleza. Vou direto pra cá porque aqui tem uma cela, né? Talvez deve ser a chave da cela. Também não, velho. Caraca, mas de onde que é essa chave, mano? A gente já testou em vários lugares, não achou nenhum lugar ainda específico. Deixa eu recuperar a estamina porque eu estou cansado. Praticamente, se ela aparecer aqui, ferrou. Deixa eu vir pra cá agora. É, só pode ser de algum lugar daqui, mano. Porque não tem outro lugar pra ir. Aqui é a sala dos youtubers, né? Não tem nada aqui. E tem uma sala aqui no final. Abriu. Vou na chave, velho. Uns lixos, velho. Deve ter gente morta aqui dentro porque não é possível. A gente já achou dois esqueletos praticamente, né? A gente achou um esqueleto. A gente achou uma pessoa pendurada. Que provavelmente pode ser a vítima da Granny. Aquela vítima que sumiu. Isso aqui pode ser embaixo do porão até... Vocês ouviram isso? Isso aqui pode ser embaixo do porão da Granny, mano. Pode ser. Pode ser um lugar assim. Ai, não, não. Quase que eu morri, velho. Caraca, vocês ouviram isso, velho? Eu tô gritando. Mas uma pessoa morreu, velho. Ah, não, velho. Quem que morreu agora, mano? Não pode ser. Não pode ser, velho. Ninguém pode morrer, mano. Não pode, velho. Já morreu muita gente aqui. Como a gente tava conversando, né? Que ela atrapalhou a gente a conversar. A gente achou uma vítima enforcada. Que pode ser até a vítima que a Granny... Pegou lá. A gente achou uma vítima virada esqueleto, já que ela pode estar morta há muito tempo. E achamos outra vítima com uma chave. Praticamente todas as vítimas que aparecem nesse lugar aqui, velho, acabam morrendo sem completar seu objetivo, que é fugir daqui. Olha lá, aquela vítima ali tava sem nada, né? Praticamente ela não chegou nem na metade de onde ela tinha que ir. Será que é daqui a chave? Não, daqui não é. Ok. As salas, elas podiam ter números. Daí fica muito mais fácil identificar, velho. Aqui não vai ter nada, né? Só tem esse negócio aqui. Vou clicar em cima. Tá, beleza. Aqui não vai ter nada praticamente. Eu não vou entrar dentro do armário ali de novo porque vai dar merda. Vem pra cá. Ok. Tá. A gente tem que olhar tudo aqui de novo, né, velho? Isso que é ruim, mano. Ficar olhando. Aqui não abre. Ok. A vítima ali. Aqui não abre. Aqui a gente já veio. Já. Aqui tem a vítima aqui, né? Deixa eu clicar nesse... Ai, droga! Tá. Eu não vou conseguir ler esse negócio, velho. Beleza. Aqui a gente já veio também. Nossa, é fácil de se perder, velho. Duas chaves. Beleza. Eu acho que agora é a chave do lugar que a gente precisa ir, mano. Por que eu tô falando isso? Porque é uma chave dourada, velho. A chave dourada é sempre pra abrir o... Ah, pra abrir o cofre! Ah, então esse cofre é o que a Gwen usa no porão lá, velho. Não tem muito sentido. Porque a chave é dourada. É a mesma chave que a gente pega. Não é. Eu estava errado todo esse tempo, velho. Onde que é mesmo? É pra cá, né? É, provavelmente deve estar aqui. A gente já vê aqui, pô. Onde que mais a gente pode ir, velho? What the fuck? Caraca, velho. Desligaram a energia do lugar. Estava com um já, não lembro. O que é isso? Caraca, velho. Eu não sei onde que eu tô, mano. Eu tô perdido. Meu Deus, meu Deus, meu... Ai, velho. Vamo brincar. Pra que um livro, mano? Caraca, velho. Deu muito ruim esse final, mano. Deu muito ruim esse final, velho. Saí, mon. Ai, cara. Não era pra gente ter saído, velho. Pra gente jogar? Não. What the fuck, velho? Que jogo da hora, mano. Cara, mano. Sério. Sinceramente, muito bom o game. Era de se esperar por causa que o Russo lá, ele fez um trabalho muito bom no Granny 2. Ele sempre tá totalizando mensal, é... Semanalmente. Agora com esse jogo aqui da Slendrina, velho. Só falta ele fazer Evil Nun 2, cara. Aí vai ficar muito top. Ver Evil Nun numa versão realista e mais top ainda, velho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam desse jogo. Eu achei meio confuso só que você tem que ficar andando nos corredores, voltando, andando, voltando. Isso é ruim, eu não gostei. Uma coisa que ele podia melhorar é colocar números nas chaves e números nas portas. Aí ficaria muito mais fácil pra gente se identificar. Pra gente não precisar ficar andando, voltando, pra saber o que tem que fazer. Mas é bem legal o jogo, sim. É legal que, tipo, a Slendrina, ela sai do poço lá. Teve muita referência com o chamado filme, isso daí. E mostrou que a gente ficou preso num lugar aqui que a gente tinha que achar chaves e a gente acabou vendo muita gente morta como a vítima da Granny. A vítima da Granny. Mais duas vítimas que a gente achou que a gente não sabe quem é. E é legal que esse jogo aqui foi feito em C Sharp e JavaScript, mano. Muito legal, velho. Ele gosta de programação pra fazer o jogo. Mano, muito legal. Espero que ele assista meu vídeo aqui. Pegue aí pra fazer sobre Evil Nun também. Vai ser muito interessante. O que vocês acham? Comentem aí embaixo. E se vocês quiserem, a página dele também tá aí embaixo. Vai lá e flotem pra eles fazerem de Evil Nun também. Evil Nun 2 vai ser muito top. Ainda mais uma versão realista, cara. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like pra ajudar o canal a ser divulgado pra pessoas que não são inscritas. Se você é novo aí no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias, beleza? Então é isso aí. Comenta também que parte vocês mais tomaram susto nesse jogo. E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi.